Estou aqui Já saiu, amanheceu E a porta não abriu Você não apareceu Como um balão que não subiu E no chão meu sonho que caiu Mais uma vez você me enganou Me traiu O endereço não deixou Só sumiu Meu coração desmoronou Você me iludiu Eu aqui que nem um povo Acreditando na emoção De ser nós dois em um colchão E o tempo não mais existir Mas você não vem agora E me obriga a desistir Eu sei Que um dia você vai Se arrepender Vai bater na minha porta E eu não vou estar Vai querer e não vai ter Sei que vai sofrer De manhã seria tão bom Mas a noite é seu Eu sei que vai ser Eu sei que vai ser Eu sei que vai ser Sei que um dia você vai se arrepender Vai bater na minha porta e eu não vou estar Vai querer e não vai ter, sei que vai sofrer De manhã seria tão bom, mas a noite é seu Tchau